A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Me ama, esse pai me acha pós, esse Rolex prende, tente contra as ordens Apocha uma cara, não deixa a gata só Minha cara de tolha deixa apaixonada, as gotas do moro brilha do analha Esses bicos sujos querendo o que eu quero, sempre guiando por toda madrugada Desce bucanas, esqui com gelo de coco, boto pro insta, sombra as plantas invejoso Deixa os menores roncar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas, sua pataca os olhos Desce bucanas, esqui com gelo de coco, boto pro insta, sombra as plantas invejoso Deixa os menores roncar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas, sua pataca os olhos Desce minha triste, a canante vermelha, passa na frente do gond Eu andei a cabelo, está manda foto, na frente do espelho Esqui gelo no papo, louca linda, me manda no banjo Tipo R, dentro do clipe da mão, essas patinhas me ame, esses pães me acham pós Esse Rolex prende, tente contas, ó, essa poxa maca não deixa a gata só A minha cara de cara deixa apaixonada, as gata do moro brilha do analha Esses bicos sujos querendo o que eu quero, sempre guiando por toda madrugada Desce bucanas, esqui com gelo de coco, boto pro insta, sombra as plantas invejoso Deixa os menores roncar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas, sua pataca os olhos Desce bucanas, esqui com gelo de coco, boto pro insta, sombra as plantas invejoso Deixa os menores roncar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas, sua pataca os olhos Desce minha triste Desce minha triste Tchau, tchau.